Técnicas respiratórias, as dificuldades desaparecem, aquilo que parecia ser uma falta de capacidade pulmonar. Oi gente, estamos começando aqui hoje mais um Lessa Responde, em que eu respondo as perguntas que vocês fazem pra mim através dos comentários nos vídeos aqui do YouTube. Então se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder vocês por escrito e assim que a gente for gravar os próximos vídeos a gente responde aqui também. Então vamos lá pra primeira pergunta do Auricélio, ele, na verdade ele me, não é uma pergunta, é um comentário, ele falou, obrigado amigo, estou aqui estudando com minha flauta, ficou show, viva Tom Jobim. Gente, inclusive isso é uma coisa muito legal da partitura, eu coloco sempre que possível, quando eu vou colocar as tablaturas aqui no canal, eu coloco também a partitura. Coloco a partitura e embaixo coloco a tablatura específica pra gaita, seja pra diatônica ou pra cromática. Então se você toca um outro instrumento, você pode acompanhar os vídeos que tem partitura tocando junto também, porque a partitura é uma linguagem universal. Então se você está utilizando flauta, se você está lendo no piano, você pode tocar melodia também através dessa partitura. Enfim, qualquer outro instrumento você pode utilizar pra poder tocar junto e praticar as músicas. Algumas músicas eu coloco play along aqui no canal, que são vídeos só com a base das músicas que eu ensino pra você poder praticar ali também. Então pratiquem, se vocês tocam outro instrumento, pratiquem também junto. E vamos pra próxima pergunta, que é da Raquel, perguntando se eu estou dando aulas. E por favor, se você pode me indicar uma boa cromática para comprar. Bom, eu estou utilizando há alguns anos já as cromáticas da Suzuki. As gaitas da Suzuki, que eu experimentei, são todas muito boas. E a cromática deles, que está num preço mais razoável, é a Suzuki Chromatix. E que é uma excelente gaita. É uma gaita que você pode comprar pra aprender, se você tiver condições de investir nessa gaita. E você vai poder continuar com essa gaita, independente do seu nível musical. Que ela vai servir tanto pra quem está começando, quanto pra quem já toca profissionalmente. É um instrumento de excelente qualidade, Suzuki Chromatix. E pra quem vai começar mesmo, eu indico uma gaita de 48 vozes. Que é um instrumento que é um pouquinho menor, fica mais fácil de você conseguir se localizar no instrumento pra quem está começando. Vamos pra próxima pergunta. E se você está gostando do vídeo, não esquece de curtir pra apoiar esse trabalho que a gente está fazendo com a gaita. Se inscreve no canal pra você poder receber os vídeos que a gente faz toda semana. Então, toda semana, aqui no canal, sai um vídeo novo. Terça-feira, às 18 horas. Se inscreve pra você não perder nenhum. E a próxima pergunta é da Rosália Machado. Ela perguntando se eu ensino a gaita diatônica em dó. Me recomendaram esse tipo de gaita por ser mais fácil. É verdade? Bom, eu ensino sim a gaita diatônica. Ensino as duas, a cromática e a diatônica. Mas essa, pra mim, na verdade, é um mito. Porque muita gente chega falando isso. Que o pessoal que vai aprender e ainda quer aprender, fala que ouviu dizer que a diatônica é mais fácil. Então, por isso que é aprender por ela. Na verdade, eu não acho que a diatônica seja mais fácil. É um instrumento que é um pouquinho menor. Então, no início, a embocadura precisa ser um pouco mais precisa ainda pra você conseguir tocar o instrumento. E eu indico você escolher a gaita que você quer tocar pelo som. E não pela dificuldade que alguém te falou que tem um instrumento ou outro. Porque as duas vão dar trabalho pra você aprender no início. Então, pra mim, não importa muito se você quer tocar cromática ou diatônica. Essa questão da dificuldade que cada instrumento vai ter é muito parecida a dificuldade no início. Então, escolhe pelo som que você quer tirar. Ouve as gravações que você gosta de gaita. Qual gaita que tá sendo tocada ali? Qual tipo de música você quer tocar? Quer tocar choro na gaita? Você quer tocar choro na gaita, eu já indico a cromática. Quer tocar blues? Aí eu acho que a diatônica já vai chegar muito mais rápido no som que você quer. Então, escolha pensando nisso. Que a dificuldade, você vai vencer ela em alguns meses. Essa dificuldade de não conseguir tocar nada rapidamente. Você vai conseguir vencer com uma boa orientação. Então, você vai vencer esses desafios do instrumento. Tem várias aulas aqui no YouTube. E eu também tenho o curso de gaita cromática e de gaita diatônica. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pra você que quer se aprimorar no instrumento ou aprender do zero. Entra aí no link pra você poder conhecer um pouco mais do trabalho e fazer parte da nossa turma. Raquel perguntando se uma pessoa é asmática, por exemplo. Tem alguma limitação? Bom, a gaita é um instrumento que a gente vai usar a respiração pra tocar. Então, ar pra dentro e ar pra fora o tempo inteiro vai ter essa troca de ar. Quanto melhor for sua respiração, mais fácil vai ser pra você tocar o instrumento. Então, eu acabo indicando pros meus alunos e eles até brincam comigo. Pô, eu entrei na aula de gaita e já tá falando pra eu fazer atividade física. Eu falo mesmo. Pra você fazer uma atividade aeróbica, pra você melhorar a circulação de ar, né? Abrir a sua capacidade pulmonar. Tudo isso vai fazer com que você toque melhor. Mas eu também acredito que tocando o instrumento, você vai circulando e vai trabalhando os pulmões de uma maneira que você vai respirando melhor também. Então, eu acho que é uma coisa que se retroalimenta. Então, você começa a tocar, você tá com dificuldade de respiração e você vai melhorando a sua respiração ao longo do tempo de prática com o instrumento. E aí você vai querendo melhorar e você vai procurando hábitos que façam que a sua respiração fique melhor, além daquele momento do instrumento. E tem uma outra questão também, que é a respiração certa pra gaita. Isso é uma coisa que eu sempre ensino nos meus cursos, que muita gente tem dificuldade de respiração. E às vezes com algumas aulas que eu ensino técnicas respiratórias, as dificuldades desaparecem. Aquilo que parecia ser uma falta de capacidade pulmonar, na verdade, era uma técnica errada que o aluno tá utilizando. Próxima pergunta é do Homero. O Homero trouxe uma questão muito interessante aqui, que eu já fiquei com dúvidas com relação a isso. Com relação a calibragem, ele falou que comprou um afinador e foi checar a afinação das gaitas. Ele me perguntou sobre a calibragem da afinação, que é medida em hertz. A afinação padrão que a gente tem hoje em dia é 440 hertz. Porém, cada fabricante de gaita, ele afina a gaita em uma calibragem um pouquinho diferente. A gaita é um instrumento que muitas vezes você compra. Ela pode vir em 442, que é um pouquinho mais agudo, é muito sutil, mas é um pouquinho mais agudo. 443 ou até mesmo em 444. Depende muito do fabricante. E quando eu pego a gaita, eu procuro utilizar a afinação que ela tá trazendo ali, naquela calibragem que já vem nela. Eu não mando pra lotier pra baixar tudo pra 440, porque não é legal você mexer no instrumento dessa maneira, de querer afinar todas as palhetas. Então, eu utilizo a afinação que vem. Quando a gente toca a gaita, a afinação tende a descer um pouquinho. Então, por isso que os fabricantes colocam as afinações um pouco acima do 440, e não abaixo. Abaixo eu nunca vi, mas acima é bem comum que eles mandem afinação acima. Renata me perguntando qual a gaita menos difícil pra começar a aprender, diatônica ou cromática? Bom, isso parece uma questão importante aí pra quem ainda não começou a tocar o instrumento, né? E aí eu sempre digo, não fica preocupado com a dificuldade que o instrumento aparenta ter, né? Porque quem não toca ainda, não tem como escolher pela dificuldade, né? E muitas vezes as pessoas pegam dicas com uma pessoa que toca só uma gaita, e falam, não, essa aqui é mais fácil, vai por essa. Então, eu não indico por ser menos difícil ou mais difícil. Isso eu acho que é indiferente na hora da sua escolha. Porque se você tá com vontade de tocar o instrumento, é isso que vai contar. Se você gosta do som que aquele instrumento dá, você vai se dedicar pra aprender aquele instrumento. Então, não tem essa. Cromática ou diatônica vai ter, cada um dentro do seu campo ali de instrumento, vai ter a sua dificuldade pra ser executado ali as técnicas do instrumento. Mas não é nada que vai impedir a gente de tocar. Todos os alunos que eu ensino e praticam, eles aprendem. Então, não tem erro. Escolhe pelo som, escolhe pelas músicas que você quer tocar, que você vai ser muito mais feliz tocando o instrumento que você gosta do que tocando o instrumento que é mais fácil. Então, por hoje é só, gente. Se inscrevam no canal, se você ainda não tá inscrito, toda semana tem vídeo. E deixa aí seu comentário. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui no comentário. Se você gostou do vídeo, comenta aí também pra eu saber o que você tá achando. Compartilhe aí suas ideias comigo pra eu ouvir um pouquinho de vocês. Até a próxima!